Marta recebeu-o em sua casa, Maria escolheu a melhor parte. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, seja bem-vinda a esta nossa reflexão, este nosso Sabor da Palavra, onde nós meditaremos o Evangelho de Jesus Cristo nessa grande festa de São Francisco de Assis. A Palavra cotidiana apresenta-nos mais uma vez, este ano, o relato do encontro de Marta e Maria com Jesus. É um Evangelho muito preciso para nós, franciscanos, que celebramos hoje a solenidade do nosso pai fundador, Frei Francisco de Assis, o nosso santo. Nesses versos nos encontramos com a dimensão da acolhida de Jesus e de qualquer pessoa que nos vem visitar. Uma característica essencialmente de cuidado para todos. Acolher o irmão oferecendo tudo de nós para o outro e servindo-o, mas também dispondo-nos por inteiros para escutar o que ele tem a dizer. Muitas vezes escutamos falar de Marta como a mulher que se doa em serviço, aquela que trabalha, que sua, aquela que é da prática da misericórdia, aquela que faz acontecer. E Maria é aquela sim que está paradinha, aquela contemplativa, aquela que está disposta a ficar aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o Mestre. Esta clássica imagem dessas duas condensa o que foi a vida inteira de Francisco. Ou seja, Francisco era missionário. Francisco tinha um ardor de fazer as coisas acontecerem e de ir ao encontro do outro. Seja ajudando o leproso, seja ajudando o pobre, seja evangelizando com a sua presença ou com palavras, seja indo às cidades para fazer tudo isso. Mas nem todo dia Francisco ficava nessa missão. Francisco morava longe das cidades. Por isso Francisco tinha que andar até os centros urbanos. Francisco morava longe para ter esse momento de solidão, esse momento de Maria, esse momento em que ele quer escutar a palavra do Mestre. E isso muitas vezes ele vai fazer na sua vida, ao longo de retiros de 40 dias. É o que a gente tira também de a lição para nós. Maria e Marta não são opostas. Maria e Marta falam da mesma realidade que é a evangelização, que é a nossa vida. Ora, a gente precisa de parar, de ouvir, de estar assim com o ouvido atento às palavras do Mestre. Em outros momentos a gente precisa de agir. A gente precisa de olhar e fazer. É isso que a figura dessas duas mulheres e a figura de Francisco de Assis nos ajuda no nosso dia. Hoje celebramos a força que tem a vida de Francisco. No silêncio da contemplação, olhando sempre para Jesus, ele foi conseguindo experimentar a misericórdia de Deus e refleti-la para os outros, assim como ele escreve em uma carta para um irmão. Nenhum irmão se afaste de ti sem ter visto nos teus olhos misericórdia. Este pedido que ele faz é muito atual, é válido para os tempos de hoje, onde no Brasil e no mundo abundam olhares de desconfiança, desesperança, de juízo, de incompreensão dos outros e da realidade. Para poder olhar diferente, como um cristão, como o próprio Francisco, é preciso olhar sempre a Jesus. Que a força de Deus esteja sempre contigo e que ele te ilumine nessa caminhada de ora contemplação, ora missão. Paz e bem. Você acompanhou O Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. e aí